E aí galera, tranquilo? Então eu tô aqui pra mais um unboxing, não é de Playstation Tá, é que eu comecei a filmar Mas eu não sei o que fazer ainda Tá na caixa de papelão Tá coronavírus e eu não quero Contaminação Então peraí Peguei aqui a caixa Deixa eu pegar, ó, tô mexendo nela aqui no chão Essa fita parece que tem uma linha nela Tirei Ok, agora Encostei na caixa, vou passar um álcool na mão Peraí Ó, não leva pra maldade não, eu disse álcool Beleza, consegui, tá aqui Então é Homem-Aranha História de vida É, eu comecei a me interessar Em ler gibis Eu não lia muito É, na verdade foi até assim Que eu aprendi a ler, lendo gibis Mas eu, assim, não Não cresci, continuei lendo, sabe Eu resolvi comprar Aquela, aquele gibis da história do jogo Do Homem-Aranha Cidade em Guerra E o volume 2 Velocidade Já li as duas Vou até fazer um vídeo falando sobre o que eu achei E resolvi comprar Isso aqui também é um livro Que reúne várias histórias do Homem-Aranha Desde o início Até, não lembro que ano 2019, sei lá Contando as histórias Como se o Peter Envelhecesse Né, e Eu vi falar muito bem Desse livro E vou ler Pra ver O que que eu acho E depois vou fazer um vídeo também Contando Beleza, então vou tirar esse plástico aqui Pra abrir o livro Sem palhaçada de tacu livrinho Tá, e não deu pra tirar De um jeito muito legal O plástico é bem justo Nele, então Acho que não vai dar pra ficar guardando Aqui dentro do plástico De novo Ok, então vamos abrir aqui Nada Um plástico Por quê? Beleza Então agora vai vir alguma coisa Aí Bom, legal Tá meio difícil aqui com uma não só Homem-Aranha História de Vida Bem parecido com O do Cidade em Guerra Era assim também Beleza, estão aqui as primeiras páginas Aqui A picada da aranha De novo Não leva pra maldade A picada aqui Então aqui 1966 Vou ver aqui No final da página Se diz alguma data 2020 ali Será? Não sei Só vou saber quando eu ver Beleza Então galera Muito legal Eu vou ler isso aqui Depois eu vou fazer um vídeo Dizendo o que que eu achei Da história do Homem-Aranha História de Vida Eu ouvi falar muito bem Então acredito que deve ser Uma ótima história Beleza? Então Muito obrigado aí E Aguardem aí A minha E aguardem aí O que eu achei Beleza? Valeu Tchau Tchau Tchau